Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão com a Banca e Decam que chega aqui ao nosso canal. Você aperta pause, lê, responde e depois volta pra cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão que envolve análise combinatória. Para realizar a prova de um determinado concurso público, o candidato precisava trazer consigo um lápis, uma caneta e uma borracha. Um determinado candidato que vai prestar a prova deste concurso possui três lápis, verde, vermelho e marrom. Duas canetas, azul e preta. E três borrachas, branca, vermelha e verde. Este candidato possui quantas opções para levar um lápis, uma caneta, uma borracha para fazer a prova de modo que o material não tenha cores repetidas. E aí, professor, o que é que eu faço? Existem mais, tá, de duas, três maneiras essa questão ser resolvida por você. Eu vou resolver a seguinte forma. Eu vou montar aqui uma tabela. A tabela que traz as opções de lápis, caneta, caneta e borracha. E vou simular algumas situações. Vamos lá. Primeiramente, vamos simular, vamos imaginar que o nosso candidato trouxe o lápis verde. Vamos lá. Lápis verde. Então, ele tem duas opções de caneta. Azul e preto. Não é isso? Duas opções de caneta. Borracha, ele tem branca, vermelha e verde. Como não pode haver cor repetida, ele não pode levar a verde. Ele só tem a branca e a vermelha como opção. Então, ele tem, escolheu o lápis verde, ele tem duas opções de caneta, duas opções de borracha e 2 vezes 2 igual a 4. Ok, 4. 4 combinações possíveis dentro da escolha do lápis verde. Ele escolheu o lápis verde e restaram essas outras possibilidades. Agora, vamos imaginar que ele não escolheu o lápis verde, e sim o lápis vermelho. Então, caneta, azul e preto. Então, ele pode trazer qualquer uma das duas, já que nenhuma é vermelha. Borracha, ele tem branca, vermelha e verde. Agora sim, ele não pode trazer a vermelha. Ele só tem duas opções. Ou é verde ou é branca. Então, a gente vai multiplicar novamente esses valores e, mais uma vez, vamos encontrar 4. Agora, vamos imaginar que ele não trouxe o vermelho, e sim que ele escolheu o lápis marrom. Ele tem duas canetas, azul e preto. Nenhuma é marrom, ele pode trazer as duas. E borrachas, ele tem branca, vermelha e verde. Olha aí, ele pode escolher qualquer uma das três borrachas, porque nenhuma é marrom. A gente vai multiplicar esse valor. 2 vezes 3, 6. E agora, professor? Vamos lá. Agora, a gente vai simplesmente somar todos esses valores encontrados. 4 mais 4, que é 10. Opa, 8. E 8 mais 6, que é 14. Então, o nosso gabarito se dá a partir da soma de todas essas possibilidades, utilizando e variando apenas a cor do lápis. Mudando apenas a cor do lápis, a gente consegue imaginar essas situações, fazer essas combinações e encontrar o nosso gabarito. Existem outros caminhos a serem seguidos, porque você pode, inclusive, ter seguido e ter acertado. O importante, tá? É o que for mais fácil pra você. Tá bom? Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!